O que é que achaste aqui da formação hoje? Achei muito desafiante o MLA, muito importante para quem está, ora, em fase de mudança, profissional, pessoal, ou também quem não está em fase de mudança, mas quer se capacitar com competências novas, com ideias novas, com projetos novos, e, portanto, o workshop dá-nos aquela metodologia, aquela formação de ideias muito importantes. Faz-te sentido, nesta fase, se calhar, as das pessoas que eu percebi que estás mais na fase de aproveitar melhor o MLA, não é? Sim, provavelmente porque a minha fase de mudança já começou há algum tempo e já tinha muita coisa pensada, muita coisa estruturada, mas muito intuitivamente. E o MLA ajuda a colocar nomes às coisas, ajuda a colocar um conceito naquilo que nós não sabemos muito bem ainda o que é, e, no fundo, está a ser muito útil para traçar esse plano. Mas quem ainda não decidiu, se calhar vai ficar ainda melhor, porque ajuda logo no princípio a arrumar logo tudo muito melhor. E veste num futuro próximo a usares algumas, pelo menos algumas, ou fazes um MLA, ou então a usares algumas destas ferramentas na tua vida? Não, sem qualquer dúvida, aliás, eu própria, sem grandes mudanças na minha vida, vou incluir um MLA no meu dia-a-dia. Lá está, passa pelas competências pessoais, passa por criar zonas no nosso dia ou na nossa vida que nos ajudem a ter essas tais capacitações que nós achamos que são necessárias. E, portanto, o meu plano é começar já em setembro.